O que fazer caso você já tenha estourado o limite de idade dos principais concursos militares de ensino médio? Se você não sabe, os concursos militares para as Forças Armadas, de modo geral, eles têm limite de idade. ESA, por exemplo, você tem até os 24 anos para ingressar. Então, o último ano para fazer a prova na ESA geral, para a área geral, é o ano que você faz 23 anos. ESPCEX, você pode ingressar até no ano que você tem 22 anos. Então, o último ano para fazer a prova é aquele que você tem 21 anos. E outros concursos também militares acontecem isso. Então, muitas vezes eu recebo mensagem de pessoas que têm seus 25, seus 26, seus 30 anos de idade, e elas querem ser militares, elas querem vestir uma farda, elas querem cumprir missão, fazer curso operacional, e aí elas ficam meio frustradas, porque elas percebem que perderam muitas oportunidades, por conta desse limite de idade que eu acabei de citar para você. E aí, o que você faria nesse caso? Aliás, fala para mim nos comentários se esse é o seu caso, se você descobriu os concursos militares tarde. Se não, se você é jovem, tem 12, 13, 14 anos, você é um privilegiado. Deixa aqui nos comentários, né? Comece a estudar o mais cedo possível, e o Elite 1000 pode te ajudar nisso, tá? Comece a estudar o mais cedo possível. Não deixe de visitar o nosso site, conhecer os nossos cursos online, para que você se prepare para os concursos militares, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários qual que é a tua situação, e vamos falar sobre esse tema nesse vídeo. Então, é lógico que quando a gente está ali no inicinho da nossa vida, quando a gente sai do colégio, né, a gente tem uma pressão muito grande da sociedade por descobrir logo o que é que a gente vai fazer da nossa vida. Então, cara, ou você vai fazer um vestibular, ou você arruma um emprego, né, ou sei lá o quê. Então, muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né, que você tem que arrumar um emprego, fazer uma faculdade, e algumas pessoas, né, e você é um privilegiado por saber disso, algumas pessoas já conhecem as oportunidades relacionadas aos concursos militares. Então, a gente tem uma pressão muito grande ali com 17, 16, 18, 19 anos de idade para definir qual a área que a gente vai seguir. E para os concursos militares, isso é importante, porque se você ficar pensando demais, cara, se você ficar indeciso demais, quando você decidir seguir um caminho, pode ser tarde demais. Mas, no caso, você pode ter extrapolado aí o limite de idade de um concurso que você queria, tá? Então, é importante, sim, você tomar essa decisão cedo na sua vida, tá certo? Porém, cara, você tem que entender o seguinte, você, muito provavelmente, tá, vai passar por vários momentos na sua vida, momentos em que você vai pensar de formas diferentes. Eu sempre falo o seguinte, o importante é você estar sempre num caminho bom na sua vida, que aí, boas oportunidades, boas portas aparecerão para você entrar. Agora, se você está num caminho ruim na sua vida, se você começa a usar drogas, se você começa a fazer besteira, começa a roubar, começa a ser influenciado e a conviver com pessoas ruins, você está num caminho negativo. Então, as chances de aparecerem boas coisas para você são muito reduzidas. Então, a primeira coisa é isso, você tem que se colocar num bom caminho na sua vida, tá? Então, não se preocupa tanto com, Ah, o que é que eu vou ser? Onde é que eu vou chegar? O que é que eu vou fazer? Calma, calma. Primeiro, se coloque num bom lugar na sua vida, num bom caminho. E aí, cara, se você perceber que extrapolou o limite de idade dos concursos militares, por qualquer motivo, seja porque você não conseguiu passar no concurso, seja porque você descobriu tarde demais, seja porque você ficou indeciso demais, e aí, quando foi perceber, já tinha extrapolado o limite de idade, você tem que entender isso, que ainda existem muitas oportunidades para você, se você estiver num bom caminho, se você estiver atrelado a boas coisas, a boas práticas, a boas opções na sua vida, tá bom? Então, você tem que tomar boas escolhas para que boas portas apareçam para você. E aí, tem algumas opções que você pode seguir. A primeira delas, você pode prestar concursos militares de nível superior. No caso do Exército, por exemplo, a gente tem a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que é para aquelas pessoas que já têm um diploma de nível superior. Então, eu vou deixar um card aqui para você ver lá no nosso site, a nossa página que fala sobre o concurso da ESVSEX, para você ver como é que funciona. Mas, de modo geral, tem várias áreas de atuação. Se você é formado em contabilidade, em direito, tem várias áreas, você pode prestar esse concurso, que acontece todos os anos, porém, as áreas em que tem vaga variam de ano para ano. Então, por exemplo, tem ano que tem vaga para veterinário, tem ano que não tem, tem ano que tem vaga para farmacêutico, tem ano que não tem. Isso depende da necessidade do Exército, tá bom? E a segunda coisa, cara, a segunda opção que eu, aliás, indico fortemente para você, eu indico muito, até mais do que essa primeira área. Por quê? Porque os concursos de nível superior das Forças Armadas têm poucas vagas. Têm pouquíssimas vagas. E como eu falei, nem sempre pode acontecer de ter a sua área de atuação, a sua área de formação, no ano que você vai fazer. E eles também têm limite de idade, tá? No caso da SVCX, é até 32 anos de idade, e 35 para os médicos que têm especialidade, tá bom? Mas também tem essa questão de limite de idade. Então, a segunda opção, eu acho até mais viável, que são os concursos policiais. Cara, tem diversos concursos militares, policiais e civis também, no caso de polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, guardas municipais, que acontecem nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal, tá? Então, você pode, e aliás, nas prefeituras também, em todos os municípios que tem no país, no caso das guardas municipais. Então, você tem que ter em mente isso, tem muitas oportunidades no seu estado, na sua cidade, e também de nível nacional. Então, por exemplo, concursos para polícia militar, você tem tanto para iniciar ali como soldado, e tem concurso para ser oficial também, que geralmente exige nível superior. E você pode fazer aí um curso tecnólogo, um curso tecnólogo de dois anos, tá? E aí você já vai estar apto a fazer esses concursos de nível superior. Polícia civil, normalmente tem agente, tem perito papiloscopista, perito criminal também, geralmente já exige nível superior. delegado, agente normalmente, agente da polícia civil, normalmente também exige nível superior, tá certo? Então, são carreiras, cargos policiais, onde você vai poder ter acesso a muita coisa, a fazer curso operacional, a fazer parte de tropas especializadas, a cumprir missão, a servir ao seu país, e também tendo uma carreira estável, e geralmente bem atraente financeiramente também, tá bom? Polícia Rodoviária Federal, que tem cargo único, Polícia Federal, que também tem vários cargos, comparando aí com a Polícia Civil, então você tem agente, tem cargos administrativos, que são de ensino médio, tem agente, tem escrivão, como também tem na Polícia Civil, tem perito papiloscopista, perito criminal, tem também o delegado, no caso do delegado, você precisa geralmente ter diploma em direito, tá? Então, você tem um leque de oportunidades muito grandes, para você, que extrapolou o limite de idade, por qualquer motivo. Então, não adianta você ficar desesperado, ficar frustrado, e ficar, ai meu Deus, e agora, meu mundo acabou, calma, calma, principalmente, cara, se você está aí, antes dos seus 40 anos de idade, você ainda é muito novo, você ainda tem muito tempo pela frente, então não adianta ficar desesperado, quando o cara tem ali seus 20 e poucos anos, o cara fica nesse desespero, ai meu Deus, meus amigos já são tudo, meus amigos já são, já tem pós-doutorado, e eu estou aqui morando na casa da minha mãe, cara, calma, não adianta você ficar chorando pelo leite derramado, você já deve ter escutado isso, você tem que se planejar para o seu futuro, então pesquise, quais são os concursos policiais que eu tenho interesse, de repente eu já tenho faculdade, não tenho, será que não é o caso eu fazer um curso tecnólogo, quais os próximos concursos que podem sair, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022, existe uma grande expectativa de que em 2023, a gente tenha, por exemplo, concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Federal, concurso para a BIM, que está sendo esperado já há alguns anos, concurso da BIM, que se eu não me engano, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que se eu não me engano, o último concurso foi em 2018, então já tem uma defasagem muito grande, muitas vagas, tem vagas aí para nível médio, para nível superior também, então abra o seu, a sua visão, porque existe um leque muito grande de oportunidades para você, não adianta só ficar chorando, você tem que se planejar para o seu futuro, é isso que você tem que fazer, para realmente conseguir alcançar alguma coisa, lá na frente, e lembre-se, você tem que começar com a maior antecedência possível, não adianta você, ah, eu quero ser policial federal, aí você espera o edital abrir, cara, quando o edital abrir, não tem mais chance, para um concurso desse, desse nível, de você realmente competir, em nível de igualdade, com pessoas que estão estudando há anos, então você tem que começar a estudar com a maior antecedência possível, lembre disso, para que você não espere, não fique esperando o cavalo passar na sua frente, para começar a se preparar, e aí pode ser tarde demais, o mesmo erro que você cometeu de repente, ao ficar esperando lá, concurso militar e tal, e aí você perdeu a idade, o mesmo erro você pode acabar cometendo outra vez, e isso não é o caso, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero realmente que você tenha saído daqui, com a visão mais ampla desse universo, de carreiras policiais, de carreiras militares, tá, deixe seu comentário aqui, o que é que você achou desse vídeo, e não esquece de ir lá no nosso site, para, inclusive, dar uma olhada no nosso blog, elitemil.com.br, barra blog, tem muito conteúdo legal lá, para você, forte abraço, fé na missão, e até a próxima, tchau, tchau. Tchau.